Música Estamos de volta galera com mais informações para vocês E o Cruzeiro entregou na tarde desta segunda-feira Um relatório com mais de 600 páginas ao Ministério Público de Minas Gerais Trata-se de todo o trabalho desenvolvido pela Crow A empresa havia sido contratada pelo conselho gestor no início de março A gestão de Wagner Pires de Sá é investigada por supostos crimes de lavagem de dinheiro Falsificação de documentos e falsidade ideológica Em dois anos à frente do clube, Wagner e sua diretoria elevaram a dívida celeste de 387 milhões Para cerca de 800 milhões de reais As irregularidades vieram à tona em maio de 2019 Foram listados 12 pontos principais do processo de apuração Leia abaixo na descrição do vídeo a íntegra da denúncia Música 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 Legenda Adriana Zanotto